Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui na rampa de pular de Asa Delta, paraquedas, paragrine, sei lá o nome disso daqui, mas o pessoal pula daqui, ó. Tá ventando bastante aqui hoje, o vento tá bom, o rapaz acabou de pular, pessoal, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá perto do sol aqui, mas tem um cara ali em cima, ó, cadê ele, cadê ele? Eu vou virar a câmera aqui pra eu mostrar pra vocês, o cara acabou de saltar aqui, não deu tempo de filmar, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha ele lá, ó. A esposa dele tá aqui, ó. Tá esperando ele ali, falando com ele, tá aqui no rádio. E o cara tá lá, pessoal. A mulher falou, você não tem coragem de saltar num voo duplo, viu? Tem coragem, sim. Aí já peguei o cartão dela. Qualquer dia eu vou vir aqui fazer um voo duplo e vou filmar tudo pra vocês. O que vocês acham? Olha aqui o lugar que eles pulam, que eles saltam. É paraglide, eu acho. E aqui tem um bar, ó. Bar da rampa. Olha lá, paraglidezinho ali. Aqui hoje é quinta-feira, eles abram ali de sexta, sábado e domingo, tá, pessoal? Olha que lugar fantástico, pessoal. Deixa eu filmar aqui pra vocês, ó. Tá vendo a cidadezinha aqui de fundo? Aqui é Piracicaba, tá? Pra vocês se orientarem bem aí, ó. É Piracicaba. A gente tá na cidade de São Pedro, tá, pessoal? Essa rampa está situada em São Pedro. Aqui, ó, essa cidadezinha aqui também. Que vocês veem aqui é charqueada. Aí tem mais pra frente ali, tem Ipeuna. Dá pra você ver várias cidades no fundo aqui, ó. Aqui, charqueada. Bem lá no fundo, tem uns prédiozinhos, ó. É Limeira, tá? Pra vocês se orientarem aqui. Mas nós estamos aqui em São Pedro. Olha aqui, ó. Quem que a gente encontrou aqui, pessoal? Deixa eu mostrar pra vocês. A gente encontrou o maior cachorro de São Pedro. O cachorrão. Eu fiz um vídeo dele aí, um shorts. Tá aqui no nosso canal. Fiz um short, bateu mais de cem mil. Fiz um short desse cachorro, esses iam. Vídeo dele no... No YouTube, no shorts. Naqueles videozinhos rápidos. Bateu mais de cem mil pessoas que viram ele. Aí, pessoal, gostou desse cachorro aqui. Eu falei, vou fazer um vídeo dele qualquer hora. Aí, pessoal. A ração dele, ó. Ó a cara dele. Dá uma olhada. Olha aí, pessoal. Olha minha mão. Olha os pelos, pessoal. Ele é peludinho. Olha o olho dele, pessoal. Nossa. Ele é grande, hein? Você tá doido. Vai ali perto dele, amor. Pra ver o tamanho. Eu não tenho a sua câmera, né? Ah, você é minha produção, né? Não. Ó. A unha dele é maior que a minha mão, ó. Olha a unha menor dele é maior que a minha mão. Nossa. Por isso que tá escrito Guta ali, acha, sei lá. Olha ali. Senta aqui. Até a comida dele é grande, ó. Olha só. A comida dele. Gigante. Esse é o maior cachorro de São Pedro. Do Brasil. Tá. Deixa eu filmar aqui, ó. Hoje a gente tá aqui com o Rivaldo, com a Gleice, com a Cristiane. Meus primos aqui que veio visitar a gente lá de São Paulo. Aí a Gleice vai querer que eu tire foto dela, né, pessoal? Como sempre. E deixa eu pegar aqui a vista, o cachorro aqui. E a vista da... Olha lá. A vista da rampa ali. Aí, pessoal. Chique. Lugar gostoso, viu? Tô aqui do lado do Spa da Serra. Pessoal, eu tava ali olhando. Olha que árvore engraçada. Ela parece um... Tem uma serpente de uma cobra enrolada. Uma sucuri. Olha isso. Nossa, parece aquelas árvores de filme de terror. Você tá doido? Olha aí, pessoal. Essa daqui tá boa de pôr naqueles filmão de terror. O que vocês acham? É legal essa árvore, hein? Gostei do estilão dela. Olha, ela é toda... Nossa, ela é toda mole, pessoal. Ela tá toda, acho que... Comida, né? De... De cupim, não sei. Mas ela tá verde. Tá brotando... Coisas dela. Que engraçado, né, pessoal? Como a natureza é. Sabe que a árvore tá toda meia podre ali, ó. Ainda ela tá verdinha aqui, as copas. Que legal. Eu gostei dessa parte aqui. Que parece uma... Uma cobra. Tem uma coruja ali, pessoal. Agora que eu vi, ó. Ela voou aqui, ó. Olha lá ela ali, ó. Show, show, show. Música Música Pessoal, vou fazer um videozinho aqui também, filmar aqui a... Aqui é o bar da rampa, tá? A gente tá em cima dele. Como hoje é quinta-feira, ele abre só a partir de sexta. Vou fazer um videozinho aqui pra vocês verem, ó, em cima dele, a vista também que tem. Ó, aqui tem um paraglide aqui também pra você tirar foto. Você senta aqui no paraglide aqui e dá pra você fazer a sua foto. É, só não vai voar, só não sai voando. Mas dá pra você tirar foto pegando essa vista, hein? Olha isso. Ó. Olha aqui embaixo, deixa eu fazer um... Dá um zoom aqui, tem um pesqueiro aqui embaixo. Tchau. 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 Ai, pessoal, já estamos indo embora. Olha, olha ele ali, ó, o cara ali do... Já tá quase pousando. Ó. Tá perto aqui, pessoal. A gente tava esperando aqui ele pousar, mas está demorando muito. Passou Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo aí Da rampa aqui de São Pedro De Paragraide Qualquer dia a gente vai filmar aí pra vocês A gente fazendo um salto duplo Bem legal aqui, hein Beleza pessoal? Forte abraço aí a todos vocês Curte, compartilha E se inscreve no canal, hein Forte abraço E aí